Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jampanho Android E dessa vez galera, vou ensinar vocês a como deixar qualquer tablet antigo mais rápido Será que é possível? O que dá pra gente fazer de personalização pra deixar ele mais rápido Então, se vocês já gostaram dessa ideia, se inscreva no canal e vamos ao vídeo De antemão, eu quero avisar pra vocês que algumas dicas dessas podem ser repetidas Porque são dicas ainda que são bem funcionais em 2023 Então não tem porquê de eu não trazer elas Mas eu trouxe também algumas dicas novas que vão estar nesse vídeo Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que esse tutorial também serve para qualquer tablet Ou seja, independente da marca, que no caso desse tablet aqui é um tablet da Multilaser Mas também serve para tablets já Samsung, para tablets já positivos, entre outros Então, no total, eu selecionei aqui 5 dicas que ainda funcionam pra deixar esse tablet mais rápido em 2023 Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é que algumas dicas vão servir para a agilidade do dispositivo E outras vão melhorar o desempenho em geral Ou seja, vai melhorar também a parte de armazenamento e tudo mais Então, começando pela primeira dica Desinstalar aplicativos desnecessários Então, essa dica é muito boa Geralmente para quem usa o tablet com muita frequência E gosta de instalar bastante aplicativo Muita gente usa o tablet por bastante período E acaba que não formata ele com tanta frequência E ficam muitos aplicativos ali usando só memória RAM Então, dessa forma, eu deixei aqui um exemplo Esse tablet acabou de ser formatado Porém, quando a gente formata também Vê alguns aplicativos que estão ali Dentro do próprio sistema original Que a gente também pode desinstalar Então, essa dica aqui serve de exemplo pra vocês Ou seja, se você usa aí seu tablet por bastante tempo E não lhe diz Tipo, 3, 4, 5 meses E nunca veio aqui E dê uma olhada no que você tem instalado pra desinstalar Então, faça isso urgentemente Então, eu vou vir aqui Esse baile do browser É um aplicativo que já veio instalado Então, não vou querer usar ele Então, ele me dá a opção de desinstalar Então, eu vou desinstalar Porque isso tanto melhora a minha memória interna Quanto também não permite que ele fique executando em segundo plano Economizando também a minha memória RAM Então, vou fazer assim com esses outros aplicativos Esses aplicativos com o .software Esse aí não pode ser desinstalado Porque provavelmente ele é algum aplicativo que é utilizado por outro do sistema Mas esse aplicativo tipo Dragonfire Se tiver a opção Pode desinstalar sem medo que não vai acontecer nada FIFA 15 Nem funciona mais Esse outro aplicativo tipo Popteros Que já vem instalado Ou seja, às vezes você instalou algum aplicativo de terceiros Mas só que ao instalar esse aplicativo Ele acabou que instalou mais dois aplicativos E você não percebeu Então, é bom você vir aqui nessa aba de aplicativos E dar uma olhada no que você tem instalado Para estar desinstalando ali algum aplicativo Que acabou de ser instalado Por causa que você instalou um outro aplicativo Então, mesma coisa com esse recarga E também com esse do Speed Isso vai estar melhorando tanto a sua memória interna Quanto a sua memória RAM Porque ali o aplicativo não vai conseguir mais ser aberto Porque foi desinstalado Então, essa foi a primeira dica A segunda dica É a dica mais relativa a desempenho de interface Dessa forma O que eu quero dizer com desempenho de interface Por exemplo Quando a gente vai abrir aqui um aplicativo ou outro Ele tem uma animaçãozinha Que ele faz, tá vendo? Então, a gente vai estar desativando isso E quando a gente desativar isso Vai ter a sensação Que o tablet vai ficar mais rápido Para estar fazendo isso A gente vai ter que ativar As opções do desenvolvedor Não é nada demais É apenas uma forma de Conseguir configurar o Android um pouco mais Um pouco melhor Então, a gente pode vir aqui Nas configurações Para estar ativando Vocês vão procurar alguma coisa no seu tablet Relativa a sobre o tablet Ou informações do tablet Por exemplo Então, em sobre o tablet Vocês vão procurar por alguma coisa Chamada o número da versão Geralmente Tem isso Na maioria dos tablets Então, você vem aqui Em número da versão E clica Quatro vezes até Aparecer Não é necessário Você agora é um desenvolvedor Então, é só voltar Uma tela E agora vai estar aqui As opções do desenvolvedor Para a gente conseguir configurar Então, a gente entra Observa se aqui está ativado ou não Então, já está ativado no meu caso E aqui a gente arrasta um pouco para baixo Até encontrar Essas três escalas No caso Então, a gente vai vir aqui Em escala de animação de janela E vai deixar desligado No caso Ou pode deixar 0,5 Eu prefiro desligado Porque eu quero economizar o máximo Então, vem aqui E animação desligada E também animação desligada Feito isso, galera O que acontece A nossa interface agora Vai estar sem animação nenhuma Então, quando a rede sair Já vai estar bem mais fluido Ainda persiste essa animação Mas, por exemplo Para abrir um aplicativo Já não vai ter mais essa animação Então, basicamente Essa foi a segunda dica E vamos para a terceira A terceira dica, galera Também A gente vai ter que ir lá Nas opções de desenvolvedores Então, a gente vem aqui Em configurações Arrastar para baixo aqui Vim em opção de desenvolvedor Arrastar também lá para baixo Até encontrar Isso aqui, ó Essas duas opções Não manter atividades E aqui Limite do processo segundo plano A gente vai colocar Sem processo segundo plano Dessa forma, galera O que vai estar acontecendo Quando a gente fizer isso Ao sair de um aplicativo Por exemplo Ele vai estar fechando Totalmente Aquele aplicativo Ele não vai estar executando Em segundo plano O que é que normalmente acontece Com os aplicativos Mas, dessa forma Como esse tablet aqui Tem pouca memória Lembrando A gente tem que sempre lembrar Do tablet No caso, se você tiver aí 2 GB Ou mais de memória RAM Não precisa se preocupar Tanto com isso Mas, no meu caso Eu tenho apenas 512 MB de memória Então não dá para estar fazendo Não dá para estar deixando Coisas em segundo plano Tem que deixar o mínimo possível Dessa forma Eu deixo Essas duas opções Marcadas Dessa forma Primeiro Destruir as atividades Quando o usuário sair Ou seja Você abre uma calculadora Assim que você sair Independente se você fechou ou não Ele já vai estar fechando E Vamos supor que essa calculadora Ficasse rodando em segundo plano Ele também não vai permitir Com essa configuração Então Alinhado ainda com essa dica Para você que tem pouca memória RAM Igual eu Eu recomendo o seguinte Você abre no caso A calculadora aqui Ao invés de você fechar Fechar Saindo aqui Você abriu aqui a calculadora Ao invés de você fechar Aqui No Botão Central Vocês já vem aqui Na barra de tarefas dele E já elimina o processo também Isso pode ser Uma coisa meio Engraçada de se fazer Mas melhora muito Porque Você fechando ali Ele evita Completamente De ter O aplicativo aberto Então Novamente Abriu a calculadora Vem aqui e já Já fecha ele Porque aqui Lembrando A gente tem pouca memória RAM E a quarta dica que eu dou É fazer uma limpeza no tablet Não galera Você não vai precisar passar Uma escova nele Nada disso É apenas a Limpeza de memória de caixa Então como a gente faz isso Então A gente tem que vir aqui Primeiro nas configurações Vai ter algo parecido Nessa tablet Novamente Em armazenamento E aqui em armazenamento Galera A gente vai procurar Por essa opção Dados em cache Vocês podem ver Que apenas tem 96 megabytes Porque eu acabei De formar desse tablet Contudo Se vocês Usam Um tablet Por bastante tempo Essa memória de cache Acaba sendo acumulada Porque Ela é utilizada Para armazenar Alguns arquivos temporários De aplicativos Ou seja Esse aqui vai se Ficando acumulando E vai ficando muito grande Então É uma dica que Ajuda a liberar Sua memória interna Então Basta vir aqui Dar desencast E apagar Dessa forma Você está limpando Então Eu recomendo Você fazer essa dica Pelo menos Uma vez na semana Para estar ali Evitando Demais problemas Por fim galera Uma dica mais teórica É você sempre Estar revisando Isso aí Semanalmente Essas dicas E você Está aplicando Porque Novamente Com tablets Com pouca memória RAM É muito difícil Ter um desempenho Muito bom Hoje em dia Antigamente ainda dava Mas agora não dá Então Eu recomendo até Se você for comprar um tablet Hoje em dia Tem que ter no mínimo No mínimo Do mínimo 2 GB de RAM Se você souber usar Caso contrário Pegue tablets Com mais memória RAM Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Valeu Até a próxima Fui